Durante o fim de semana, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou municípios do Vale do Taquari. Terra arrasada. Este é o cenário encontrado em Encantado, Lajeado, Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, municípios do Vale do Taquari. Agora que a água baixou, as imagens de completa destruição podem ser vistas por todos os lados. Além das dezenas de mortes na região, a infraestrutura das cidades, comércios e indústrias foram completamente afetadas. Grande parte da população está em abrigos. Em visita a essas localidades no final de semana, o governador do Rio Grande do Sul declarou que o processo de compra de novas moradias já está adiantado. São moradias em módulos de concreto, de método construtivo mais rápido, que podem ser construídos em até quatro meses, mas antes disso tem que ter o terreno preparado, com instalações hidráulicas e elétricas, e depois, em cerca de quatro meses, a construção. Então a gente tem a expectativa de poder construir rapidamente essas moradias, até porque nesses municípios já estávamos buscando identificar, por conta do evento de setembro, espaços e locais para essas obras. Recursos do governo do estado e contratações do governo do estado com a parceria dos municípios para a identificação dos locais. Eduardo Leite visitou as regiões afetadas do Vale do Taquari, acompanhado de secretários do governo e se reuniu com os gestores das cidades. O governador declarou que pretende, junto ao Judiciário Gaúcho, reduzir os processos burocráticos para agilizar a liberação de recursos aos municípios. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O ministro Aldês Góes tem sido um grande parceiro, tem sido muito atencioso, e nós temos justamente recomendado a ele que pudéssemos usar, inclusive, essas ferramentas que o governo do estado já tem. Já temos uma ata de registro de preços prévia para a construção de moradias, que o governo federal aceite esta mesma ata para construir com o uso dessa mesma ata, desburocratizando, repassando recursos, permitindo essas contratações de uma forma simplificada. Eu, assim, confio, vou fazer tudo o que posso para que a gente tenha a desburocratização, porque as pessoas, eu insisto, já foram vítimas da tragédia, elas não podem ser vítimas da desassistência, do desalento, de um tempo que demora para poder chegar a elas o atendimento. Cada dia que passa é uma dor a mais para cada uma dessas pessoas.